Bom pessoal, meu nome é Leandro Ramos, estamos aí para mais uma videoaula. A videoaula de hoje vai estar falando sobre roteamento, seguindo aí os conceitos da Cisco do curso do CCNA. Vamos lá ver um pouquinho de conceito primeiro, depois a gente vai estar colocando tudo isso em prática. Vamos lá, o que é um protocolo roteado? O protocolo roteado é o protocolo que vai estar passando dentro dos roteadores para chegar até o destino que você quer. Então na sua máquina você vai estar encapsulando o dado dentro de um pacote, por exemplo, usando o protocolo IP, e esse pacote vai passar por diversos roteadores até chegar no destino. Então isso é um protocolo roteado, é um protocolo que vai passar pelos roteadores. O exemplo mais comum desse protocolo hoje em uso é o protocolo IP, mas também existem outros, por exemplo, o protocolo da Novel, IPX, SPX, mesmo estando em desuso, aí é um exemplo de protocolo roteado. Eu vou ter o protocolo de roteamento? Primeiro vamos estar entendendo a função. Tem alguns profissionais de informática que acham que tem que fazer o serviço do roteador e configuram o que a gente chama de rota estática, mas a rota estática não é uma coisa muito interessante para usar no dia a dia, porque se você define uma rota estática e você tem algum problema na sua internetwork, por exemplo, um dos links é quebrado, você vai ter que configurar tudo de novo no braço, então dá muito trabalho você ter que fazer o papel do roteador. O protocolo de roteamento está aí, para ele está estabelecendo, gerenciando e criando essas rotas de forma dinâmica, ou seja, ele vai manter as tabelas de roteamento, qual é o caminho que eu devo tomar com base em alguma coisa automática. Os protocolos mais comuns de roteamento que estão aí para definir a rota, criar esse caminho, é o HIP, o IGRP, o EIGRP e o SPF. Nós usamos na outra videoaula que está lá no meu site, www.professorramos.com, o protocolo HIP. Ele é o mais usado, ele é o mais conhecido para estar se configurando pequenas internetworks usando qualquer tipo de roteador. A gente está usando aqui, falando de Cisco, mas você poderia estar usando isso no roteador Nokia, você poderia estar usando isso no roteador Ciclides, no roteador Huawei, qualquer modelo de roteador já com protocolo padrão. Vamos lá, roteamento dinâmico. Roteamento dinâmico é isso que a gente estava falando. Ele está descobrindo qual é a rota, qual é o caminho de uma maneira automática. Olha aqui uma frase da Cisco, o roteamento dinâmico depende de um protocolo de roteamento para compartilhar o conhecimento entre os roteadores, ou seja, trocar as tabelas de rota de um roteador para o outro. Vamos estar vendo isso num gráfico de forma melhor daqui a pouco, na prática. Vamos ver as características do HIP, que é o protocolo que eu estou usando aqui no meu exemplo. Ele foi criado no RFC 1058, e as suas principais características consistem. É um protocolo de vetor de distância, ou seja, ele vai usar um contador de saltos para saber qual é o caminho que ele deve tomar. Vamos imaginar que existe um caminho que passe por três roteadores e um outro caminho que também chegue ao mesmo lugar, passando por cinco, seis roteadores. Ele vai escolher sempre o menor número de saltos. Então a métrica, a decisão, quando tem dois ou mais caminhos para chegar numa mesma máquina, é estar usando o menor número de saltos. A gente vai estar vendo isso na prática, comprovando essa teoria de uma forma bem interessante. O valor máximo de saltos que ele pode ter são 15 saltos. Então você não pode usar ele numa rede muito extensa, porque o máximo que um pacote pode rodar entre os roteadores são 15 saltos. E a atualização dele, ele vai atualizar as suas tabelas de 30 em 30 segundos. Então de 30 em 30 segundos, o roteador avisa para os seus vizinhos quais são as redes que têm conectado neles, e eles vão aprendendo a rota de um para o outro até gerar uma convergência na minha rede. Ou seja, todos os roteadores conhecerem o caminho para todos os outros roteadores. Vamos ver um exemplo aqui de configuração primeiro aqui no PowerPoint, e depois eu vou colocar isso em prática. Por exemplo, eu tenho um roteador E ligado no roteador A, ligado no roteador B, ligado no roteador C, ligado no roteador D. E cada um desses roteadores estão ligados numa rede deles. Por exemplo, o E está ligado numa rede, o A está ligado aqui nos outros roteadores, tem uma rede nele e assim por diante. Vamos imaginar que o meu roteador E aqui precisa se comunicar com uma rede que está no roteador D. Então, qual seria o caminho que ele vai estar tomando para fazer isso? A menor rota é essa, de E para A, então o roteador E para o roteador A, e depois de A para D. Ou seja, o roteador A para D e conseguir chegar aqui na rede que eu queria alcançar de uma maneira bem simples. Mas, e se por exemplo eu tiver um problema nesse link? Sei. Um raio acertou o poste, um caminhão derrubou o link, alguma antena está danificada, ou a empresa de telecomunicação está dando manutenção nesse circuito, e esse link parou de funcionar por algum motivo qualquer. E aí, como é que vai funcionar? De 30 em 30 segundos os roteadores trocam tabela, eles vão descobrir que esse link não está mais operacional. Vai demorar um tempinho e tal, mas eles vão descobrir que existe, e automaticamente o roteador E vai tomar outro caminho. O caminho vai ser de E para A, de A para B, de B para C, de C para D, chegando também até o destino. Então essa é a função do protocolo de roteamento. É estar gerenciando, é estar criando essas rotas de forma dinâmica, sem que necessite da intervenção de um humano aí, para estar dizendo que quebrou o link ou não. Ele vai aprender isso sozinho. Vamos estar vendo isso agora de uma maneira bem interessante. Eu montei aqui no Rautacin um esquema com vários roteadores. Eu tenho nove roteadores interligados. É um case bem interessante, onde eu tenho o Rio de Janeiro, ligado em São Paulo, ligado na Bahia, Bahia está ligado no Ceará, que está ligado na Paraíba, que está ligado na Amazonas, que está ligado em Minas, que está ligado no Rio Grande do Sul, que está ligado em Santa Catarina, que está ligado em São Paulo, que volta para o Rio de Janeiro. Então tem um círculo fechando aqui a ligação de todos os roteadores. Vamos tentar ver uma comunicação simples, por exemplo, do Rio de Janeiro com o Ceará. Então essa máquina aqui, 192.168.02, vai estar tentando pingar essa máquina aqui do outro lado, 140.150.02. Vou chamar o hostd, que está aqui no Rio de Janeiro, e vou mandar um ping para o hostdh, que está aqui em Ceará. Então, ping 140.150.0.2, que é a máquina que está lá no Ceará. E beleza, eu consegui estar dando ping na máquina do outro lado. Eu vou repetir o mesmo procedimento, mas agora dentro do roteador. Lembrando que o sistema do roteador é o Cisco IOS, eu vou usar o comando ENA para estar entrando no modo de usuário privilegiado, e vou mandar um ping para o hostd destino, 140.150.02. Nota que eu consegui pingar a máquina de forma tranquila, consegui acertar todos os meus pings para o outro lado. E agora vamos fazer o seguinte, vamos estar mandando um comando trace route, para descobrir qual é o caminho que eu faço para sair do Rio de Janeiro e chegar nessa máquina aqui no Ceará. Então eu vou dar o comando trace route, 140. 140.150.0.2. Observe que ele me deu a rota. A rota vem na rede 13, depois na rede 14, e depois chegando a máquina 140.150.02. Então está aqui, ele vem na rede 13, que é o que liga Rio de Janeiro na Bahia, rede 13, depois ele vem para a rede 14, que liga Bahia no Ceará, e por fim, ele vai estar conectando o host, então dando um, dois saltos. Legal, vamos quebrar o link. Vou clicar aqui na Bahia, vou tirar o cabo, yes, arranquei o cabo, é lógico que no momento que eu tiro o cabo, eu não tenho mais esse caminho que ele acabou de usar para chegar no Ceará. E vamos ver como é que essa máquina do Rio de Janeiro vai responder a isso. Eu vou entrar no Rio de Janeiro, vou entrar no Rio de Janeiro, vou dar um in aqui, e vou dar um, primeiro eu vou mandar um ping, já que eu tenho que esperar um pouquinho para atualizar as tabelas, 140.150.0.2. E ele ainda não está pingando o outro lado, por algum motivo qualquer, vamos dar um Tracer Route no mesmo valor, 140.150.0.2. E observe que agora o caminho que ele tomou foi bem diferente do caminho anterior. Nota que ele já está me mostrando um caminho aqui, vindo não mais pela rede 13, mas pela rede 10, 11, 19 e 18. Ele está fazendo o caminho aqui por baixo. Mas como ainda não é o tempo de atualizar a tabela, porque demora 30 segundos para os roteadores passarem a informação para o outro, o final aqui, ainda não chegou até o lugar de destino. Eu tenho que esperar mais um pouquinho para atualizar essa tabela. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui, e a gente já dá o comando de novo. Então vamos lá, esperei mais um tempinho, vamos ver aqui se o Tracer Route agora funciona, se ele já atualizou as tabelas aqui. Então 140.150.0.2. Ainda não atualizou. Vamos ver agora aqui se atualizou a tabela. Ainda não. Observem que agora ele já atualizou. Olha lá. Ele vai mostrar a rota e agora não é mais aquele caminho. Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, já que o link quebrou. Olha o caminho que ele está fazendo. Ele está vindo do Rio de Janeiro para São Paulo pela rede 10. Depois da rede 10 para a rede 11, era aqui ó, 10 primeiro. Depois a rede 11 aqui. Depois ele vem na rede 19, que é essa que liga Santa Catarina no Rio Grande do Sul. Depois ele usa 18, ó. Que é a rede que liga Rio Grande do Sul a Minas Gerais. Depois ele usa 17. Depois ele usa a 16. Aí depois ele usa a 15, que é essa que já está ligando aqui Paraíba no Ceará. E por fim, ele chega à máquina. Então notem que eu vou ter um caminho bem longo. Vamos fazer o seguinte. Vamos ligar o cabo aqui. E é lógico que ao ligar o cabo, eu vou ter que esperar de novo para que os roteadores atualizem a tabela. Essa atualização vai ser um pouco mais rápida, já que o caminho é mais rápido para chegar no Rio de Janeiro. E vamos ver aqui se o roteador aprende que de novo esse link foi estabelecido e vai acabar usando a rota mais curta. Vou repetir o comando aqui. E observem que o roteador já aprendeu um novo caminho. Então ele estava fazendo o caminho mais longo aqui, com uma série de saltos, porque ele não tinha esse link. Esse link foi reestabelecido, a empresa de telecomunicação corrigiu o problema e automaticamente o roteador vai tomar como base para a decisão do seu caminho o menor número de saltos, já que eu estou usando aqui o protocolo HIP. Outro comando interessante aqui é o showcdpneighbors, que é um comando que vai me mostrar os meus vizinhos. Ou seja, quem são os vizinhos do Rio de Janeiro? São Paulo e Bahia. É com esses vizinhos que ele troca a tabela de roteamento e aí cada roteador faz isso até que todos conheçam o caminho para todos os lugares. E mais um comandinho para a gente estar encerrando aqui é o showiproute, que é um comando que vai mostrar, vai exibir as rotas que meu roteador conhece. O comando parece um pouco confuso porque é um comando grandão, mas é bem simples. Primeiro que ele tem aqui uma explicação de qual é o tipo de rota. O C é uma rota conecta, a gente está ligado diretamente no meu roteador. Eu tenho o S, que é uma rota estática, aquela que a pessoa define fisicamente através de um comando. Eu tenho a rota I, que é de IGRIP. Eu tenho uma rota R, que é de RIP e outros protocolos de roteamento. IGNP, OSPF e uma série de outros protocolos de roteamento. Nota que o meu roteador está usando como conectado a 192.168.0.0 a rede, também a 13.000 como C de Connected. E vou ter uma série de redes que ele aprendeu como protocolo RIP. Todas essas que tem R na frente são redes que ele aprendeu através do protocolo de roteamento RIP. Então, o show e penhaut é um comando que me exibe as rotas que meu roteador conhece. Isso aqui é o que eu estava chamando agora há pouco de tabela de roteamento lá na teoria. Ou seja, o que o protocolo de roteamento está fazendo? Está trocando essas informações para montar essa tabela de roteamento. Por onde que eu vou para chegar em tal rede? Então, olha por exemplo essa primeira rota. Para ir para 200.100.0.0 essa rede, eu vou via rede 100.000 tal. Então, está aí. Mais uma vez a gente deu uma boa implementada em conceitos do curso da Cisco CCNA. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaulas. Lembrando que essas e outras videoaulas você acessa no meu site www.professorramos.com e na seção videoaulas você encontra várias videoaulas inclusive outras videoaulas sobre roteamento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.